Me salvar, isso vai ser o meu final No meu último suspiro, um beijo era me dar Foi aí que me tornei Ban, o imortal Eu sempre irei roubar Não importa o que me aconteça O pecado da ganância é Ban, a raposa da vareja Rouba o seu poder liso contra você Caça da raposa, ninguém pode me deter E que esses segundos eu acabo com você O humano imortal, Ban, pecado capital Acusado por um crime que não cometi Por várias vezes tentaram me matar Mortalidade é só uma maldição Era o que eu pensava, também o Yoda chegar